Outra vez Pita arriscou, olha que bola difícil Serginho foi com muita convicção, uma bola difícil no lançamento longo do Pita Aí numa jogada que deve se repetir várias vezes hoje, ou seja, o Lê vem buscar o jogo aqui na intermediária O zagueiro acompanha, quando o Lê vai com a bola, recebe e vai com a bola, o Miller cai por dentro Colocado o Miller, Zé Teodoro, tem que fazer o levantamento, é o que acontece Olha aí a chance do São Paulo, a conclusão para fora Jogada do Ica é errada Silas, vai levando o Silas, Miller Tentando o Silas, foi empurrado, ficou no solo, reclamou o pênalti Marcou o Morgado, o pênalti contra a Portuguesa Marcou o Roberto Nunes, Morgado, o pênalti contra a Portuguesa Na tabelinha Silas, Miller E os jogadores da Lusa nem reclamam, agora sim, vai lá o Mauro Ramos Vai Eduardo também Mas o... O Morgado não quer nem saber de conversa Autorizado Miller Partiu Miller, cobrou E o gol Miller cobrando o pênalti A 36, etapa inicial do Morumbi São Paulo, larga na frente, 1 a 0 sobre a Portuguesa Abertura para César Aqui pela direita pode fazer o cruzamento, é o que acontece Toninho amorteceu, outra vez o César Vai repetir o cruzamento, a frente do Denis Ica, olha o Claudio Adão e o gol Finalmente desencantou o Claudio Adão Recebendo na cabeçada do Ica Tocando a frente do Zé Carlos Praticamente à vontade E empatando a 37 minutos A cobrança foi para a esquerdinha Vai no mano a mano Ainda esquerdinha Ica, limpou o lance Olha o levantamento Saiu o Zé Carlos, a cabeçada e o gol Toninho antecipando-se a Zé Carlos Tocando de cabeça Na saída do goleiro São Paulino Exatamente a 1 e 30, etapa complementar Toninho confere para Lusa Que sai na frente nesse segundo tempo Dois portuguesa, um São Paulo Esquerdinha lançado Pode alcançar Saiu o Zé Carlos Olha aí a chance, a bola sobrou Mas que coisa incrível Claudio Adão tocando pela linha de fundo Torcida ficou na expectativa do grito de gol A pessoa da portuguesa foi reclamada a falta Ixi, trombada Olha aí, chegando o São Paulo A conclusão Serginho Zé Teodoro, vai levando Os caras estão lá na frente Miller Sidren Olha aí a conclusão Pegou o Serginho A frente do Lê Olha aí a boa jogada da Lusa A conclusão Ficou todo mundo na torcida Ficou a impressão do gol Perdeu a portuguesa A chance da marcação do seu terceiro gol E o Dudu destacou bem Todo o banco da Lusa Se levantou e foi reclamado Olha o São Paulo chegando O Serginho foi A bola passou Lá vem bola aberta Olha a conclusão E o gol Wagner Wagner adiantado Na conclusão Serginho ficou olhando A bola no canto Parou a defesa da portuguesa E aí está 34 Do segundo tempo Novo empate no clássico A bola no canto